Está começando mais um Sócio Visita, e um Sócio Visita aqui no estádio do Guarani Futebol Clube, o Brinco de Ouro da Princesa. Nossos sócios PFC que foram sorteados e contemplados com direito a trazer um acompanhante, conheceram de pertinho a história desse que é um dos grandes estádios, já tivemos algumas decisões de campeonatos brasileiros por aqui. Essa é a nossa, não podemos esquecer isso, a maior torcida do interior do Brasil, não é? Esse aqui é o nosso pessoal de comunicação e mágica, estamos aqui recebendo, sejam bem-vindos Bom dia a todos, eu queria agradecer, apresento vocês, parabéns por terem ganho a promoção, espero que vocês gostem, e bom, antes de começar o tour, vou dar um presente aqui para vocês, acho que vocês devem ter, mas essa daqui talvez vocês ainda não tenham. Muito bem, escurei da cor, hein? Claro! É, perda! Camisa da maior torcida do interior. Vamos começar a fazer a visita lá, no caso, no camarote do visitante, uma parte que fica restrita à área em que o Guarani recebe os adversários do Guarani Futebol Clube. Esse é o camarote que o Guarani disponibiliza aos nossos adversários, ok? Com total segurança, e com um camarote com condições de atender até 30 pessoas, tá ok? Com total segurança, como a gente tem frisado bastante. Um dos convidados VIPs do camarote foi o técnico da seleção brasileira, Mano Menezes, que assistiu ao jogo entre Guarani e Flamengo pelo Brasileirão de 2010. Quando o Mano Menezes veio, foi uma surpresa, porque ligou com duas horas de antecedência, e nós falamos pra ele, mano, tranquilo, só que você vai ter que ficar do lado da torcida do Guarani, entendeu? Ele falou, não há problema nenhum, tenho grande simpatia pela torcida, e foi o que aconteceu, né? Ele foi aplaudido, realmente, ele só cansou de tanto da autógrafa, isso foi a verdade, né? Inicialmente, o estádio do Guarani, nós chegamos a ter capacidade já de público pagante, em torno de 54 mil pessoas, né? Que foi Brasil-Bulgária. E, obviamente, depois, em relação, atendendo as normas de segurança da Federação Paulista, hoje, o nosso estádio, com tranquilidade, de acordo com os padrões de segurança, nós colocamos 34 mil pessoas aqui no estádio, hoje, com total segurança. O maior público que nós tivemos foi Guarani e Flamengo. Então, aqui, pessoal, é o nosso refeitório, onde nós atendemos a categoria de base profissional e todos os nossos colaboradores, tá ok? É servido aqui, em média, durante a semana, 400 refeições, em média. Toda a nossa categoria de base, o pessoal que está conosco aqui, é um pessoal que já está há muitos anos. É uma comida absolutamente caseira, recomendada a todos. Exatamente o acesso que nós temos ao estádio, ao que? Ao campo, na verdade, né? André, vai lá, André! Fazer uma apresentação aqui, que você já conhece, já está toda hora lembrando, do nosso treinador aqui, Tadei, fez questão de dar essa palinha conosco aqui, de vir participar conosco aqui, dando a boa vinda a vocês aqui, ao nosso ídolo aqui do passado, e está se tornando cada vez mais, porque nós nunca esquecemos dele aqui, tá certo? E agora está tendo essa oportunidade de nos ajudar aí. Então, realmente, fiquem à vontade, se vocês quiserem perguntar alguma coisa a ele. Vamos ganhar de quanto amanhã, Tadei? Essa é a grande pergunta, né? É um jogo bom, né? É um jogo difícil, né? Mas é muito gostoso, gratificante estar aqui com vocês, torcedores, assim. Eu sei que é muito difícil, né? Sei que está muito blindado, mas é importante essa aproximação, né? Torcedor, treinador, jogadores, porque aí a gente agrega valores, né? E vai sentindo como são as pessoas, né? Às vezes tem uma ideia de como a gente é lá fora e chega aqui e vê pessoalmente, não é nada daquilo que se imagina, né? Na realidade é assim mesmo, não é nada daquilo que se imagina. Então é muito bacana, é gostoso estar com vocês aqui, porque é importante, né? Essa interatividade, né? E essa possibilidade de a gente criar essa situação, de a gente poder se interagir. Agora vamos bater uns pênaltis aí, e o professor vai estar olhando aqui, vamos ver o craque do futuro, né professor? Giovan, Giovan meteu uma bicuda ali e fez burro. Nós estávamos aí naquele camarote lá, tá certo? Nós temos um outro camarote que eu havia falado pra vocês, que é o do relacionamento comercial e marketing que fica naquela ponta, tá ok? Temos aquele lado aqui na cadeira vitalícia, onde nós temos 2.880 cadeiras, tá certo? Todas elas, apesar de a gente ver algumas espaços lá, mas praticamente todas elas, os proprietários voltaram conosco, isso foi muito bom. Nós temos um espaço reservado aos nossos sócios, tá? Com entrada independente. O Guarani hoje se preocupa com os sócios, porque nós temos uns 2 títulos de sócios, na verdade. Sócio de futebol, que é aquele que só vem pro jogo, e aquele também sócio de clube, que frequenta também o clube, já que nós temos uma área aqui de 90 a 88 mil metros quadrados, aí nessa área aqui nossa, ok? Esse é o grande patrocinador do Guarani Futebol Clube, é o nosso sócio-torcedor. Então, desde o início, quando o Guarani é 3 anos atrás, nós voltamos a reorganizar o clube, vamos chamar assim, né? O torcedor foi fundamental pra gente. O projeto sócio-torcedor é um dos poucos projetos aí, com 3 anos e meio aí, que tá em pleno vapor aí, com a total aproximação dos nossos torcedores, comprometimento dos nossos torcedores. Esse é o melhor jeito que nós temos de vivenção ao Guarani dia a dia. Realmente esse projeto é um projeto aí que ele vem pra ficar aí, e o Guarani vai estar sempre, sempre alinhado com o seu torcedor. É aquilo que a gente fala, né? O torcedor do Guarani é o ar que o clube tem pra respirar, né? Nós temos que fazer absolutamente tudo, é a razão de ser. Nosso passeio não terminou não, hein? Daqui a pouco tem mais sócio-visita aqui no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Outra fera que fez muitos gols foi Luizão, que surgiu aqui no Guarani. Depois que saiu do Bulgari, Luizão ainda brilhou em 7 outros clubes do futebol brasileiro, fazendo sempre muitos gols. Mas foi na seleção brasileira, na conquista do Penta em 2002, o principal título da carreira do Luizão. Vamos ver agora como foi o início do Luizão, os primeiros gols como profissional jogando com a camisa verde do Guarani. Música 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 Depois de bater uma bolinha no campo do Brinco de Ouro, nossos sócios PFC foram conhecer a sede administrativa do Guarani. E também tiveram a oportunidade de conhecer o vestiário. Lá, uma surpresa, conhecer alguns jogadores do atual elenco da equipe verde aqui de Campinas. Música Então agora o próximo passo nós vamos conhecer a sala de imprensa, é onde praticamente nós acolhemos aqui os profissionais da imprensa, que faz a cobertura diária do clube. Nós temos em média aqui quatro rádios e de duas a três TVs fazendo cobertura diária do Guarani Futebol Clube. Tá ok? E aqui obviamente aquela coletiva que sempre pós-jogo nós temos normalmente o nosso treinador, né? E sempre alguns atletas aí que despontam no jogo. Então, por favor, vamos conhecer, por favor. Música Então, temos uma ligação direta com o vestiário daqui, com a sala de musculação, depois as salas da comissão técnica e tal, da diretoria de futebol, e na sequência o vestiário dos jogadores. Então, quando vem para a coletiva, eles já vêm por dentro. E já saem aqui direto, tanto treinador como jogadores, para a coletiva de imprensa. Estamos andando a coletiva antes do jogo. Mas com as ideias fora ali, nós estamos usando isso agora. Agora a coletiva é antes do jogo. Por isso de cá, como vai ser o jogo amanhã? O jogo foi duro. O jogo foi difícil, tá? Foi muito difícil mesmo. Tanto que nós ganhamos só de três. Agora aqui a gente vai conhecer o nosso prédio administrativo, né? É onde praticamente fica o presidente Leonel, fica a nossa secretaria, fica toda a parte administrativa. Nós ficamos nesse prédio aqui, tá bom? Por favor. Música Aqui na verdade é a nossa secretaria, tá certo? São as nossas atendentes aí, que atendem todos os nossos torcedores, sócios. Música Aqui a recepção, aqui nós temos um anfiteatro. Aqui na verdade, aqui é onde a gente acaba fazendo algumas reuniões. Nós temos aqui a foto dos nossos presidentes ao longo do tempo, né? E aqui nós temos uma réplica, na verdade, né? A taça de 78. E esse daqui é que nós somos aí o último campeão dos derbies, né? Nós ganhamos dois jogos, né? Música Você queria perguntar alguma coisa, Botilho? Tinha feito uma pergunta lá, qual foi o clube, na verdade, de Campinas que disputou libertadores. O Guarani teve a oportunidade de disputar três libertadores. Essa foi do ano de 79, onde nós chegamos aí na semifinal, né? E depois dessa nós disputamos mais duas libertadoras. Música Na verdade, essas salas aí, como estamos falando, departamento jurídico, financeiro, na verdade, tá? Aqui é uma sala onde todas as vice-presidências utilizam aqui para a gente receber o pessoal. Então, aqui a gente faz os fechamentos de alguns negócios, como na parte comercial e marketing. Aqui a parte associativa, a gente recebe os associados exatamente aqui. É uma sala de muita briga aí, que já tem bastante história para contar aí, tá certo? Esse aí foi um dos primeiros times que nós tivemos aí. Ali é o nosso querido careca. Aqui são todos os fotos aí que originaram do V8, que é um dos maiores fotógrafos que tivemos aqui em Campinas ao longo dos anos. Hoje o arquivo, né, o arcevo dele está totalmente na Unicamp, né, Zé? É. E é um trabalho aí que a gente está aos pouquinhos trazendo para cá, mas ainda tem muita coisa. Música Essa área aqui, pessoal, é a área praticamente que durante os... Onde nós recebemos nossos atletas, normalmente o ônibus chega naquele estacionamento lá, tá ok? Os atletas descem direto entrando no vestiário aí. E olha, tivemos sorte ainda aí, ó. O pessoal está indo para a concentração, ainda está aqui Flávio, Rafael, Thailton, Neto. Ainda conseguimos pegar alguns deles aqui, que já estão preparando para ir para o hotel aí. Tá certo? É o Neto, Flávio, aí eu... Rafael... Tá certo? Fiquem à vontade aí. Então... Então, segui aí. Música 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 Música